Chute errado aí de Breno, o goleirão parece que achou que a bola ia sair, a bola entrou no seu cantinho e abre o placar, equipe do interior, interior 1, perna de pau 0 E dessa vez não teve jeito, Felipe protegeu, a defesa não cortou, chuta sem chance aí para o goleiro da equipe do perna de pau, 2 a 0 até o momento, perna de interior 2, gols de Breno e Felipe, 0 para a equipe do perna de pau Mas esse canteio aí para a equipe do perna de pau, por muito pouco, não É que pede um gol que não pode perder Só tem pirra aí, faz teu nome, caralho Caiu por muito pouco Mais uma vez aí, pôr o pé da defesa do perna de pau E de cabeça, Xandinho faz o terceiro gol 3 para a equipe do interior, 0 para a equipe do perna de pau Primeiro tempo jogado, 16 minutos 1 para a equipe do perna, 2 para a equipe do perna de pau 2 para a equipe do perna, 2 para a equipe do perna de pau Oh.... Senão vai levar... Fica só desce, cara! Vem lá, vem lá! Vem lá! Vem lá! Não, pega uma malvete para de volta Vai! Aí vai! Boa! Ei! Ei, Henrique, deixa eu ver o que você fazia, que é porra! Que golaço do cara aí! Como aí, Henrique? Golaço do cara aí! Opa! 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 Pai, pai! Boa! 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 João Vilarim Bate forte A bola bate aí Mais E a bola entra no gol do goleiro Cilinho Abre o placar A equipe do Legendes Com chute forte aí de Danilo Camisa número 9 da equipe do Legendes Jogado Passa aí pra Azoidou a defesa do goleirão Ramon Chega chutando com força Azoidou a defesa do goleirão Ramon Empata a equipe do Atlantes Zói O grande João Pedro Caminho número 18 da equipe do Atlantes Atlantes 1 Legendes também 1 E defesa do goleirão Marcinho Bola chutada aí pro goleiro Cilinho A equipe do Atlantes ao ataque E defesa do goleiro Cilinho E defesa do goleirão Ramon Belo chute aí de Lilica Alexandre bate forte E não dá chance pro goleirão Ramon A equipe do Atlantes Passa a frente Vira o jogo Bate bem Boa defesa do goleirão Marcinho A bola batida é pra Alexandre Domina com tranquilidade O atleta Jorge Marca o terceiro pra equipe Pra equipe do Atlantes Com tranquilidade Agora João Vilarim Recebe de Jorge E sem chance aí pro goleirão Ramon Ramon Cleito Chega chutando Atlantes no ataque Cleito Portira Tem a oportunidade Equipe do Atlantes Bola bate na defesa Chute de Cleito E a boa defesa do goleirão Everton Um chute de Danilo Passa muito perto aí do goleiro Mais uma vez Jorge Só tira do goleirão Ramon Faz o quinto aí da equipe do Atlantes Atlantes 5 Legendes 1 É bonito já Vem pro ataque mais uma vez aí A equipe do Atlantes Que faz o sexto aí Gol de Jônatas Ela garantindo até o momento aí Seis pra equipe do Vai Danilo Vai Danilo Mais um segundo aí A equipe do Legendes Gol de Cleito Portira Camisa número 7 Nesse momento tá seis Pra equipe do Atlantes Dois pra equipe do Legendes Vai Danilo Por favor Danilo Por favor Vai mais um aí A equipe do Legendes Seis a três Bora Danilo Bora Mais uma vez Mais uma vez Escanso Aí Parece que floresta Chega o bato Bota muito forte Chega chutando O negro E a bola Interior Boa defesa Do goleirão Feliz Nos pés Do atacante Filipe Destacando É na partida Com boas defesas Uma vez aí Coloca a equipe E a bola Bate na trave Que boa defesa Do goleirão Felício Se recupera Que a bola Bateu na trave Não conseguiu tirar Fez uma defesa Salvadora Lá vai Henrique Henrique chega chutando Por baixo das pernas Do goleirão Lucas Abre o placar A equipe do Compari Seis minutos e catorze segundos Do primeiro tempo Chega chutando O atleta José José não Caique Caique chuta forte A defesa se atrapalha A bola entra Empata a equipe do interior Bela joga A bola bateu Mais uma vez Um também Para a equipe Do interior E defesa do goleirão Felício E defesa do goleirão Felício Que nada pode fazer Dois para a equipe do interior Gol de Vitor Camisa número 12 Um para a equipe do Compari Mais uma vez Mais uma vez Aí foi a cobrança E bela cobrança E bela cobrança de negro A bola bate no travessão Vai para fora Xandinho Breno Puta Mais uma vez Dessa vez Sem chance Para o goleirão Felício Compari Três Compari Um Interior Três Gol de Breno Camisa número 10 Da equipe do interior Perde um gol Feito João Pedro Volta para a equipe Do interior Breno na cobrança Que defesa do goleirão Felício O placar é a equipe do Compari Ela passa aí de negro Para galo Chuta forte A bola desvia Na defesa Diminui a equipe do Compari Compari três Compari dois Interior três E perde um gol incrível O atacante Henrique No rebote do goleiro Lucas Sem goleiro Sem ninguém Ele consegue colocar por cima do gol Lá vem o Compari É o Compari E a bola bate no travessão Que mais uma vez A equipe do Compari Por muito pouco E a bola Aplausos 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 Lain A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se no canal. O que você vê, bebê? 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 A cobrança de falta de José. Um para a equipe do interior, um também para a equipe do Atlantis. Jogado nesse primeiro tempo, 12 minutos. Chega chutando Alexandre. E defesa do goleirão, Marcílio. E bola de Xandinho para Rian, que domina, chuta, bola bate no pé da trave. Erra a bola ali, Alexandre. E cabeçada de José, caminho número 7. Tem uma boa defesa do paredão Marcílio. E que chuta aí de Vito. Tem uma boa defesa do goleirão Marcílio. Chega Felipe. Vai ter muitas equipes participando. Dessa vez não deu. O Jorge dá na medida para Alexandre, que chega chutando. E sentando aí, abrir vantagem a equipe do Atlantis. No rebote aí, cara. Xandinho. Xandinho cheia chutando. João Vilarim e Alexandre. E por um ponto pouco, João Vilarim não faz mais um. Já recupera a bola. Anderson. João. E a bola fica na medida, depois de uma bela jogada de Jorge, João e Jonathan. Jonathan faz o terceiro da equipe do Atlantis. Atlantis. Três. Gol de João, Alexandre e Jonathan. Um para a equipe do interior. Gol de Rian. Jogada de cabeça. A bola. A barreira que matou o goleirão Lucas. Chuta forte novinho. Abre vantagem a equipe do Atlantis. Atlantis 4. Interior 1. Chega Vitor. Chuta fora. A bola passa na barreira. E diminui a equipe do interior. Quatro para a equipe do Atlantis. Dois também para a equipe do interior. Gol de Vitor. Tchau. 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 Tchau.